Pri, feliz aniversário. Mais um ciclo, uma nova fase. Com essa fase, novas responsabilidades ou menos responsabilidades. Novas atividades ou novas alegrias. É tempo de Pri se reinventar ou inventar. Ou melhor, desfrutar, apreciar, recarregar. O ciclo se inicia com um novo amor. Um novo andar. Um novo amar. Amar mental. Parabéns para você. Novo ciclo, nova vida, nova fase. A mamãe nasceu. Você surpreendeu. A admiração por você só cresceu. Nosso laço se fortaleceu. A união que iniciou no carnaval, um passeio ocasional, gerou um fruto imortal. A leveza na forma de amar, dançar, andar, beijar. Me faz pensar, analisar, te admirar. Feliz aniversário, meu amor. Nós amamos você. É tempo de Pri se reinventar ou inventar. Ou melhor, desfrutar, apreciar, recarregar. Fizemos algo surreal. Imortal. Feliz aniversário, meu amor.